Estava com as coisas. Anny, fala A e o U em inglês. A e o U em inglês. Fala, na língua, aprendendo inglês, vai. A e o U em Londres, Oxford Street, os homens passando a Anny aprendendo inglês. Fala a letra A, como é que fala. Vamos lá, Anny, que a memória tá acabando. Letra A. Letra E. Letra E. Letra E. A e. I. Você fala tudo, mas aí não tá certo, né? O, U, U. Como é que é? U. U, 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 U.